A audiência pública foi solicitada por nós para podermos dialogar a respeito da implantação do piso salarial da enfermagem que engloba parteiras, auxiliares, técnicos e enfermeiros para que seja implantada. Essa lei já está em vigor e já há municípios que já a executam. E a gente tentou diálogo com o município através dos gestores da Secretaria de Saúde, porém não tivemos êxito. Já vínhamos cobrando, mas infelizmente a gente não teve esse espaço. Então buscamos a Casa Legislativa para podermos construir esse diálogo. Esse diálogo aconteceu hoje. No entanto, antes de conversar conosco, o administrador municipal enviou para a Casa um projeto de lei para pagamento do piso. Porém havia muita inconsistência desse projeto para com a lei nacional que já está em vigor. Então esse diálogo precisava acontecer. Trouxemos os representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, os sindicatos, o sindicato dos enfermeiros e os sindicatos dos auxiliares e técnicos de enfermagem. E o diálogo ele continua, está certo. A gente precisa ajustar algumas emendas feitas por alguns vereadores da Casa para que o piso seja averiguado pelas outras instituições, pelo parecer jurídico da Casa, o parecer financeiro da Casa e para que ele venha a ser implantado e retornado para o Poder Executivo. A priori isso. Eu conversava agora há pouco com o Carlos, representante da Prefeitura, e a mesma pergunta que eu fiz a ele, eu vou te fazer. Vocês saem dessa audiência convergindo ou pensando diferente ainda? No final, o gestor municipal entendeu, eu acredito que ele sai dizendo que tem um entendimento que há necessidade realmente dessas emendas, porque como há essa divergência na lei e no projeto de lei que ele coloca, isso aí precisa ser modificado, porque nós precisamos, nós queremos que seja deduzido na Previdência. Na forma que o projeto chegou para casa, a gente não deduz na nossa Previdência que venha a ferir mais na frente no período que estivermos aposentados. Outra questão também foram as inconsistências de alimentação do município ao InvestiSuis. Essas inconsistências fizeram que os valores repassados pela União vieram de forma inferior por causa da carga horária que foi informada dentro do sistema InvestiSuis. Uma carga horária menor, menor do que os servidores executam. Agora, esperar nova discussão por parte de vocês internamente com a Câmara de Vereadores. Tanto com a Câmara, quanto com o Poder Executivo, que ficou acordado, que vai averiguar quais são as inconsistências para poder fazer as correções adequadas. Mas, assim, a gente sai com o dever de cidadão, não só enquanto categoria da enfermagem, mas enquanto cidadão que tem o direito de exercer cidadania e buscar os direitos e preservar os direitos da gente. E, com certeza, a gente assiste à sociedade no cuidar em saúde e essa assistência, quem ganha é a sociedade. Feliciana, obrigado pela participação. Um abraço. Abraço, agradeço também.